É isso aí rapaziada, é Emerson Brasa novamente na área aí, aqui é o seguinte, aqui são as minhas apostilas aí, você que acessou meu site www.emersonbrasamusic.com.br ou mandar um e-mail para mim emersonbrasa.gmail.com, você pode estar comprando essas minhas apostilas aí, e se você comprar todas as apostilas, são 13 apostilas no total, né, cavaquinho, banjo, violão e bandolim. O valor sai R$150,00, e você pode estar comprando diretamente no meu site ou depositar o dinheiro na minha conta. Aí eu vou estar te mandando um DVD de dados, que nesse DVD vai estar os vídeos e vai estar a parte escrita, beleza? Agora se você quer só de cavaquinho e de banjo, o valor das apostilas está saindo na promoção R$130,00, entendeu? São 10 apostilas que você pode estar depositando em minha conta também, que tem as contas lá no meu site, né? Ou então você pode comprar através do PagSeguro, Pagamento Digital, Mercado Livre, Paypal, entendeu? Comprar em até 12 vezes, beleza? Eu vou estar te mandando também um DVD de dados, que seria esse DVD aqui que está gravado aqui dentro. Esse DVD de dados, ele contém o quê? Ele contém os vídeos de todas as minhas apostilas e a parte escrita também. A parte escrita você pode estar imprimindo aí na sua casa ou estar acessando pelo computador mesmo. A parte de vídeo, você pode converter os vídeos para você estar assistindo no celular. Você pode converter o vídeo para deixar em áudio MP3 para você ouvir no carro aí, tirar as batidas certinho. Ou pode converter o vídeo para MPEG, para você criar um DVD de dados, beleza? É muito simples. Ou então deixar aí no computador mesmo, beleza galera? Se você comprar uma apostilha só ou duas apostilhas que seja, eu vou estar te mandando esse material via e-mail mesmo, beleza? Você que mora em outro país aí, pode estar comprando também, em outro estado também, pode estar comprando tranquilo. Que eu vou mandar o material para você via e-mail, entendeu? Tudo tranquilo. Os vídeos e a parte escrita, eu mando tudo por e-mail também. Se você comprar uma apostilha só, ou comprar duas, tanto faz. Se você mora em outro país aí, eu mando todas por e-mail também, entendeu? Tranquilo. É só fazer o depósito da minha conta, tem o site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Beleza, galera? Um abraço, obrigado, hein? Valeu!